Continuam sendo investigadas a motivação e a autoria do homicídio de Reginaldo Souza da Costa, de 49 anos. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada morta dentro de uma casa, em uma oficina de reciclagem, na manhã desta sexta-feira, em Governador Valadares. O tenente Ricardo Lopes, ele atendeu a sua ocorrência. Ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí. Foi constatado a princípio que a gente tinha essa vítima dentro dessa residência atrás de mim, que, com perforações no corpo, realmente, a princípio, em óbito. Aí, em início, foi feito contato com a perícia, né, pra fazer o trabalho de prazo dele. Foi detectado o óbito, né, e as perforações no espaço de arma de fogo, né. A princípio, a vítima é daqui do bairro Trevo mesmo. Ele tem algumas passagens pela polícia militar por tráfico, roubo e posse irregular de arma de fogo. E, no momento, a gente não tem, até o momento, sobre identificação de autoria, né. As equipes são em rastreamento ainda. Às vezes, as equipes, outras equipes não estão aí no local aqui, pra tentar levantar mais informações de sua autoria, né. E, se a população tiver até informações referentes também, já contribui bastante pra gente também. A princípio, ele não tem passagem por usuário, né. A princípio, ele tem passagem por tráfico. A gente não sabe precisar com exatidão, por causa das informações iniciais que a gente tem aqui, se é ligado ao tráfico de drogas, se ele realmente estava executando o tráfico de drogas em local, ou se realmente eles só estavam utilizando algum tipo de entorpecente aqui. Mistério, né.